Pontaporã informa! Bom, olá amigos! Estamos aqui hoje na região de Pontaporã e o objetivo da nossa reunião aqui de hoje é discutir um pouquinho com o produtor aqui do OMS do sul do OMS a respeito dos desafios e das estratégias aí para um bom manejo das doenças da soja. Então, temos hoje vários cenários que a gente tem que se preocupar, dentre eles os níveis de suscetibilidade da soja, as perdas cada vez maiores por deficiências de controle das principais doenças e principalmente abordando também as dificuldades que a resistência de fungos a fungicidas tem nos trazido no cotidiano do nosso planejamento. O produtor rural, qual é a principal dificuldade que o produtor rural enfrenta hoje no plantio do soja? No ponto de vista do manejo das doenças, que é o foco da nossa reunião de hoje, sem dúvida nenhuma são as aplicações atrasadas que normalmente acabam tendo sempre um caráter curativo em cima das doenças, portanto tendem a funcionar relativamente menos. Intervalos de aplicação demasiadamente longos, porque às vezes o produtor acaba enxergando isso como uma forma de economizar na lavoura, mas pelo contrário ele acaba também prejudicando a performance dos fungicidas e consequentemente também a resposta lá em produtividade ou enfim a redução do potencial produtivo por esses erros. São os erros mais comuns que a gente tem observado em todas as regiões produtores de soja do país. Qual que é o seu recado para o produtor rural? O recado é que o cenário de doenças está muito dinâmico, ele está mudando ano após ano, a velocidade das mudanças está e vai ser cada vez mais rápida e ele vai ter que fazer algumas adequações no seu manejo. Aplicar um pouco mais cedo, reduzir os intervalos, usar os fungicidas protetores juntos aí nas suas estratégias para evitar o agravamento do cenário de resistência de fungicidas e principalmente no cenário que se desenha para essa safra que estamos já com uma primavera totalmente diferente do ano passado, o plantio está um pouco atrasado na maioria das regiões, então que tome toda atenção e atue de forma preventiva nas suas estratégias para ter um bom controle de doença e evitar os prejuízos lá no final.